Levanto, aleluia! Na presença do inimigo, Levanto, aleluia! Mais alto que os ruídos, Levanto, aleluia! Canções são armas para mim, Levanto, aleluia! O céu vem guerrear por mim! Na tempestade eu vou cantar, Alto e mais alto o meu corpo girar, Das risas a fé se levantará, A morte é vencida, o reino está! Levanto, aleluia! Com tudo o que há em mim, Levanto, aleluia! E vejo a escuridão fugir, Levanto, aleluia! Mesmo quando não posso entender, Levanto, aleluia! E vejo a escuridão fugir, Levanto, aleluia! E vejo a escuridão fugir, Levanto, aleluia! O reino está! O reino está! Yeah! E vejo a escuridão fugir, Levanto, aleluia! Cante mais alto! 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 Na presença do inimigo! Cante mais alto! Mais alto que os ouvidos! Cante mais alto! Canções são armas para mim! Cante mais alto! 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 Cante mais alto que os ouvidos! Cante mais alto! Cante mais alto! Canções são armas para mim! Cante mais alto! Cante mais alto! Cante mais alto! Na tempestade eu vou cantar Alto e mais alto o meu fogo girar Das pincas da fé se levantará A morte é vencida, o reino está E na tempestade eu vou cantar Alto e mais alto o meu fogo girar Das pincas da fé se levantará A morte é vencida, o reino está Levanto um aleluia 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 Na presença de inimigos Levanto um aleluia Mais alto que os ouvidos Levanto um aleluia 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 Obrigado.